Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Famíliares e amigos voltaram a se despedir na manhã de hoje de Marilena Ferreiro Mezzo, coordenadora pedagógica da Escola Estadual Professor Raul Brasil. Ela foi enterrada no mesmo cemitério onde ontem houve o sepultamento de outras cinco vítimas, além de um dos assassinos. Dez pessoas ao todo foram mortas a tiros no ataque da última quarta-feira. Um outro suspeito, apontado pela polícia de participação no massacre, se apresentou hoje à justiça e foi liberado. Ele teria ajudado a planejar as execuções. O adolescente tem 17 anos, é ex-aluno da escola e colega do atirador Guilherme Talce Monteiro, também de 17 anos. Além dos mortos, Guilherme e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, deixaram feridos outros 11 adolescentes. A partir do próximo dia 20, o trabalhador do campo que pedir a aposentadoria vai ter que apresentar apenas uma autodeclaração. Basta ele ir a uma agência do INSS com documentos sem intermediários. Essa autodeclaração será validada pelo próprio INSS, depois do cruzamento com as bases de dados dos sistemas de agricultura familiar e do próprio governo. O processo será feito automaticamente e o formulário pode ser preenchido na internet, no site inss.gov.br ou pessoalmente em todas as agências da Previdência. Estamos simplificando o procedimento de concessão de benefícios previdenciários ao segurado especial, ao trabalhador rural brasileiro, que não precisará mais de declaração sindical e nem se deslocar a qualquer outro órgão com o objetivo de comprovar a atividade rural. Basta que compareça ao INSS com sua autodeclaração e todo o restante do trabalho sairá feito de forma automatizada por meio de cruzamento de informações do governo. O leilão dos aeroportos rendeu 2 bilhões e 377 milhões de reais, quase 11 vezes o mínimo fixado pelo edital, que foi de 219 milhões de reais. Os aeroportos foram agrupados em três blocos por regiões. No Nordeste, foram concedidos os terminais de Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte, no Ceará e Campina Grande, na Paraíba. O grupo espanhol AENA venceu a disputa com um lance de 1 bilhão e 900 milhões de reais, com ágio de mais de 1.000%. O bloco sudeste, com os aeroportos de Macaé, no Rio de Janeiro e de Vitória, foi arrematado pela suíça Zurich Airport, com oferta de 437 milhões de reais, ágio de 830%. Já o bloco centro-oeste, formado pelos aeroportos de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, todos no Mato Grosso, foi arrematado pelo consórcio Aeroeste, por 40 milhões de reais, ágio de mais de 4.700%. Mato Grosso Aeroeste